Fala pessoal, fala pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no YouTube depois que surgiu a informação pelo JB do Borré. E eu, tá, período de Natal, aí dei uma paradinha e tal. E eu dei uma paradinha, mas eu fui atrás de informações. Eu conversei com muita gente sobre o assunto. Eu quero trazer pra vocês o que que eu tenho em relação à possibilidade do Borré jogar no Internacional. Tá? De todas as pontas, de todos os lados. Preservando fontes, mas trazendo as informações pra vocês. Vem comigo, vem com o Baldasso. Mas antes, presta atenção aqui. Tá virando o ano e tu pode estar perdendo a tua carteira de motorista. Carteira suspensa. Com pontos que estão ultrapassando e tu não sabe. Ponto que tu acha que tá expirando e não tá. Vamos ver isso aí agora? Caramba, imagina tu ficar sem dirigir tua vida pessoal e profissional. Que inferno que ia ser. Vem agora com a SOS Multas. Tá aqui na tela esse número que é fixo e é o WhatsApp também. Manda o WhatsApp pra eles, que eles vão pegar o número da tua carteira de motorista. Vão avaliar, vão te dizer o que que tá acontecendo, qual é o caminho que tu tem pra seguir. Faz isso agora, tá legal? Gurizada. A informação do JB, né? Que todo mundo sabe que aconteceu antes do Natal. De que o Inter tava trazendo o Borré. Que teve até comemoração com o Vinho. Entre dirigentes do Internacional pelo fato de ter acontecido um acerto. E depois, nos dias seguintes, vieram algumas negativas de várias partes. Né? Negativo que o Werder Bremen não liberaria. Aí um repórter colombiano dizendo que o Borré não aceitou a proposta. Aí depois mais gente dizendo que o Einstreich Frankfurt não quer os 5 milhões de euros noticiados pelo JB. Que seria 8 milhões de euros. Enfim, todo um processo acontecendo. E eu quero falar isso com vocês. Há um encaminhamento. Conversei com muita gente. Há um encaminhamento. O Vinho não é por nada. O Vinho não é por nada. Há um sim. Há dois sim. Há dois sim. Há o sim do Borré e o sim do Einstreich Frankfurt. Lembrando que esse jogador está emprestado ao Werder Bremen. Que não quer liberá-lo. Porque tem contrato de empréstimo com ele até o final da temporada europeia, que é no meio do ano que vem. Mas há dois sims. O sim do Einstreich, que é dono do Borré, e o sim do Borré. É os 5 milhões de euros aceitos pelo Einstreich Frankfurt e os 1 milhão e 600, 700, por aí, que ele vai ganhar de salário o sim dele também. É verdade. Isso realmente está acontecendo. A grande questão são as arestas. E aí que eu fui buscar a informação. Um negócio desses, ele é muito complexo. Ele tem três pontas. Ele tem três pontas. Ele tem a ponta de quem é dono. Ele tem a ponta do jogador. E ele tem a ponta que é o clube para onde ele está emprestado. Para mim, pelo que eu ouvi, por tudo que eu busquei, a grande questão aí é o Werder Bremen. É a liberação dele no meio de um contrato de empréstimo. Se realmente há ou não um dispositivo nesse contrato que libere o jogador do empréstimo na medida em que o seu clube detentor dos direitos tenha uma proposta e aceite a proposta. Essa, para mim, é a grande questão por tudo que eu ouvi. Essa é a grande questão. Há informação inicial da conta de que haveria esse dispositivo. Só que esta negativa tão veemente por parte deles de liberar, se soubessem que há esse dispositivo, eles não abririam a boca. Então, eu fiquei um pouco receoso com isso. Eu fiquei um pouco receoso com isso. Agora, ah, Baldasso, mas ouviram o staff do jogador que negou? Ouviram o clube que negou? Todo mundo nega. Enquanto não tiver... Todo mundo vai negar. Cara, tu buscar as fontes oficiais quando o negócio não está assinado para informações é quase que um amadorismo. Tu até tem obrigação de ouvir, mas não de considerar como definitivo tu ouvir uma negativa de staff, de jogador e de clube. Essas são as fontes oficiais. Eu, pelo menos na minha vida de repórter, as principais informações que eu recebi nunca eram das fontes oficiais. Eu ia nos entornos, né? Ia nos entornos, nos bastidores. É ali que a informação circula. E certamente é ali que o João Batista Filho obteve essas informações. Aí tu vai me perguntar, tá, vem ou não vem? Olha, tudo indica que venha. Tudo indica que venha. Só que sempre que tem arestas, eu não tenho como dar definitivo. Tudo indica que venha. Repito, tem dois sims na história. Do jogador e de quem manda no jogador. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Mas já vi negócios que deram para trás por causa das arestas. Então tem que esperar para ver o que está acontecendo. E certamente nessa semana haverá um encaminhamento nesse sentido, ou para o bem ou para o mal. Isso não vai se desenrolar por muito tempo. Saberemos. Já disse para vocês. Acho uma belíssima contratação. Acho um puta centroavante. Resolveríamos problemas. E vale o que custa. Tanto no quanto está sendo comprado, quanto no salário do jogador. Eu quero falar sobre o Robert Renan. O zagueiro que o Internacional está trazendo. Os encaminhamentos nesse sentido. E é outra grande contratação. Vocês não estão dando atenção para essa contratação, hein? Vocês não estão dando atenção. Só porque o menino ainda não teve grande visibilidade. Se trata de uma das promessas de zagueiro do futebol brasileiro. Que nem era o Vitão. Vamos falar sobre isso. Vem mais até do que era o Vitão. Vem comigo. Vem com o Baldasso. Mas antes, presta atenção aqui. Está começando a tua grande reforma? Está começando a tua grande construção? Tua grande obra? De qualquer lugar do sul do Brasil que tu esteja neste momento, saiba. E presta bem atenção no Baldasso. Para construir e para reformar, JR Cimento é o lugar. Melhor que marcar um gol de placa. Melhor que fechar um brinquedos bom. A JR Cimento é a maior distribuidora de material de construção no sul do Brasil. Aqui tem tudo o que tu precisa para chegar de líder. Ferro, aço, cimento, tubos e conexões. A JR Cimento também possui indústria própria, de corte e dobra, telas e treliças. Faça agora, não deixe para depois. 3, 3, 15, 22, 22. Então tá bom, querido. Abraço. Vamos nessa, então. Bom, o jogador pertence ao Zenit. O Robert Renan, um zagueiro de 20 anos de idade. Que é uma das promessas do futebol brasileiro. Que foi para o Zenit naquele negócio que fez o Yuri Alberto vir para o Corinthians. O Corinthians cedeu três jogadores. Um deles era o Robert Renan. Pertence ao Zenit. Estava sem espaço no Corinthians na época. Jogador qualificado. Zagueiro com ótima saída de bola. Que o Kudê gosta bastante. É muito bom jogador. É uma grande promessa. Tanto que... Porque o que estava sendo encaminhado? Primeiro o Zenit, que tem um embargo de não poder negociar lá na Europa neste momento. Por causa da guerra. O Zenit queria emprestar ele para o futebol brasileiro por seis meses. Aí vira barriga de aluguel. Para os caras venderem. Então o empréstimo que está sendo acertado é por um ano. Ainda há uma indefinição no meio desse processo que é o seguinte. O Inter quer a garantia de um ano. Não um ano aquele com... Se no meio da história vier uma proposta, o clube é obrigado a liberar. Não. O Inter quer a garantia que ele vai passar um ano aqui. Depois vai ser vendido. Ah, Baldassi. Mas vai ficar só um ano e a gente já sabe que vai embora. Bom, mas é um ano. Em um ano eu posso ser campeão da Libertadores. Não. Libertadores não apostam que eu não estou em Libertadores. Eu posso ser campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Então é isso. Só que tem uma outra coisa que aconteceu no meio desse processo. O interesse do Real Madrid. Sim. O interesse do Real Madrid pelo jogador. O Real Madrid adora fazer esse tipo de negócio, de trazer jogador jovem. E o Real Madrid manifestou o interesse pelo jogador. O que mudaria todo o processo. Mas em princípio há um encaminhamento. É que o interesse do Real Madrid é justamente para lá quando puder comprar ele. Que vai ser quando terminar um ano de empréstimo com o Internacional. Aí tudo bem. Aí eles que se entendam. Que se virem. Então é isso. É outro jogador que tem um encaminhamento. Vamos ver. Essa semana, embora seja entre Natal e Ano Novo. Que geralmente não tem muita movimentação. Eu acho que pode acontecer alguma coisa com o Inter. Beijo para vocês. Tchau. Tchau.